Olá, meus amores! Sejam bem-vindas de volta ao canal. E hoje, eu vim trazer um conteúdo aqui pra vocês de looks reais. Eu comprei uma saia que tá sendo muito usada na internet esses últimos dias. Vamos dizer que é uma saia bem hypada nesses últimos tempos. E é essa sainha aqui, gente. Sainha, né? Uma saia longa. Gente, é uma saia que, pra quem gosta de saias e vestidos, tem visto bastante pessoas usando essa saia aqui na internet. E eu comprei ela, gente, por R$ 65. R$ 65,00. Eu achei um preço bem bacana. A qualidade dela é boa, né? É um tecido bem bacana. Vou mostrar pra vocês. Olha pra vocês verem. Tem um bolso, é funcional. Um botão encapado. Feche. Gente, a saia é muito bonita. E sem contar que tem uma cor neutra que funciona muito bem pra várias composições da parte de cima. E hoje eu vim trazer pra vocês 10 looks com apenas essa saia. Eu espero que vocês gostem dessas composições. Como eu disse, são looks reais, né? Looks que eu tenho aqui no meu bota-roupa. Pra quem gosta de usar saias e vestidos, fique até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de saias, gosta de vestidos, já se inscreva no canal, porque aqui toda semana eu trago conteúdos com saias e vestidos. E não se esqueça, gente, de curtir pra me ajudar, porque isso é muito importante pra mim. A sua curtida vale muito aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vem comigo. Esse é o primeiro look. Eu coloquei essa blusa bege listrada. E a saia. Coloquei um cinto marrom pra dar conexão com a bolsa e com o escarpão. Gente, eu amo esse look. Eu acho que é um dos meus preferidos. É simples, básico, mas é bonito ao mesmo tempo. Perfeito pra ir pra igreja. Eu amo ir pra igreja, sim. O que vocês acharam? As cores conversam entre si, né? O bege, esse marrom. Amei. E esse é o segundo look. Vejam que eu mudei só a blusa, né? A listrada branca e preta. Coloquei um cinto preto. E agora, eu coloquei um mocassinho dourado. Meu mocassinho dourado de guerra. E coloquei uma bolsa preta pra dar ponto de conexão com o cinto e com a blusa. Gente, eu amo esses looks assim, mais simples. E com a saia longa, gente. Eu amo. Porque é super confortável. A gente vai pra igreja tranquila. Gente, o que vocês acharam? Eu amei esse look também, gente. Acho lindo. Amo o mocassinho. Eu acho que dá um charme todo incrível. Acho que dá um charme todo incrível no look. Principalmente esse mocassinho dourado. Gente, o mocassinho dourado. Funciona basicamente com quase tudo. E aí, o que vocês acharam? Eu amei esse look. Simples e muito bonito. Esse é o terceiro look. Coloquei uma blusinha mais romântica. As outras estavam mais clássicas. E aí, eu quis colocar um pouco de romantismo nesse look. Eu coloquei mangas bufantes. Coloquei um look todo em tons marrons. Como vocês podem ver. Coloquei uma sapatilha também aqui. Pra dar um ar mais romântico. Apesar que a sapatilha tem essas preguinhas. Que dá uma modernidade a mais. Mas não deixa de ser romântica. E esse é o quarto look, gente. Eu amo essa blusinha. Que ela é muito romântica. Muito delicadinha. E agora, pro outono e inverno. Que não tá fazendo muito calor. Também não tá fazendo frio. Ela é perfeita. E aí, eu coloquei um cinto branco. E um tênis branco. Pra quebrar um pouco desse romantismo, né? Porque a blusa já é bastante romântica. Então, eu coloquei esse tênis pra quebrar um pouco. Gente, eu amo essa blusa. Nossa, eu acho ela tão linda. Tão fofa. O que vocês acharam desse look, gente? Vamos ver. Essa saia fica perfeita com qualquer coisa, né? Mais outro look romântico. E eu coloquei essa blusinha verde linda. Com esse laço maravilhoso aqui na frente. Com esse transpassado. E aí, coloquei a sandália dourada com verde. Pra dar um ponto de conexão com a blusa. Gente, olha como ficou fofo esse look. Bem romântico. Ai, eu amei. Muito romântico. Bem feminino. O que vocês acharam? Eu amei esse look, gente. Eu achei tão fofo. Tão romântico. Tá lindo. Esse look eu coloquei. Uma t-shirt bem simples. Aí eu coloquei. Cinto preto. A bolsa preta pra dar conexão. E coloquei um couture, gente. Pra quem gosta de looks mais dramáticos. Vai amar com um couture. Olha como ficou bonito também. Com uma bota mais tratorada. Com uma pegada mais pesada. Quem gosta de looks com uma pegada mais pesada. Com o coturno. A saia também vai ficar lindíssima. Olha pra vocês verem como ficou. Eu amei. Agora a mesma composição, né? Mas aí, pros dias mais frios. Colocar uma jaqueta. Vai ficar muito bonito. Ou se vocês quiserem também uma bota diferente. Quiser colocar um blazer. Também funciona perfeitamente. Uma blusa de tricô. Aqui também funcionaria muito bem. O que vocês acharam? Dias mais friozinhos. Eu amei. Agora nesse outro look também. A mesma composição. Aí eu coloquei o blazer por cima. E troquei o sapato. Coloquei algo mais clássico. Pra combinar com o blazer. Coloquei o mocacinho dourado, né? E olha como ficou essa composição, gente. Eu amei. Olha como muda a composição. Apenas com uma composição por cima. Uma sobreposição, né? E um sapato diferente. Antes eu tava com a jaqueta de couro e uma bota. Que tava bem mais pegado o look. E agora um look mais clássico. Pra você ver como a gente muda, né? Só com uma sobreposição e um sapato. O que vocês acharam? Vou amei essa composição também. E nesse look, vocês verem que essa saia também funciona muito bem com blusa de frio. Com tricô. Olha pra vocês verem. Coloquei o mocacinho. Mas... Coloquei o mocacinho. Mas aqui funcionaria muito bem. Uma bota, gente. Mais clara. Por que que eu falo mais clara? Porque o look já tá todo claro. Se eu colocar um preto ali no pé, vai ficar muito gritante, né? Então, se você tiver uma bota mais clara, marrom, caramelo, vai funcionar muito bem nesse look. No look mais claro, mais clean assim. Gente... E antes que eu me esqueça, gente. Não deixe de curtir esse vídeo. Porque olha pra vocês verem o que que eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês. As composições que são possíveis com essa saia, gente. Tô passando maior calor aqui. Estamos no outono e inverno, sim. Mas aqui, em Minas Gerais, ainda está muito quente. Então, valorizem. E não se esqueçam de curtir esse vídeo pra ajudar o canal, tá bom? E aí, me conta o que que vocês acharam desse look que eu amei. Eu amo essa blusa de tricô, gente. Ela é mais folgadinha. Eu amo essa sensação que ela dá de conforto, de aconchego. O que que vocês acharam? Agora, o último look. Eu coloquei essa blusinha de tricô, bem fofa. Com a saia. Coloquei o cinto da cor da saia. Coloquei o cinto da cor da saia. Coloquei ela um pouquinho assim pra fora. E coloquei uma rasteirinha dourada. Olha pra vocês verem. Falei com vocês que dourado, pra mim, eu uso sempre. Eu acho que funciona muito bem. Com várias composições, várias roupas. O que que vocês acharam desse look, gente? Eu amei. Eu acho ele lindo. Amo, assim, pra usar no meu dia-a-dia, né? Pra ficar bem vestida. Então, o que que vocês acharam? Eu amo esse tipo de look. Simples e delicado, bonito. E aí, meus amores? Me contem aqui o que vocês acharam dessas inspirações. Desses looks reais. Gente, essa saia é lindíssima. Ela funciona muito bem com vários estilos de blusa. E ela fica linda no corpo. Ela funciona muito bem pra vários biotipos. Me contem aqui o que vocês acharam. Me contem se vocês já têm essa saia aí no guarda-roupa de vocês. E se você não tem ainda e quer adquirir, eu deixei o link na descrição desse vídeo. E antes que você se esqueça, já curte o vídeo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Nós temos vídeos todas as semanas falando sobre saias e vestidos pra mulheres que amam usar saias, que amam usar vestidos e que querem inspirações pra montar looks incríveis. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que também ama saias e vestidos. E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. E aí